O Ministério da Educação anunciou que vai liberar todo o orçamento das universidades e institutos federais bloqueados este ano. Que bom, né? Sexta-feira passada foram liberados valores da ordem de 1,1 bilhão de reais. Outros quase 3 bilhões de reais ainda estão bloqueados. O meu convidado hoje é o reitor da UFRN, José Daniel Diniz. Boa tarde, professor. Boa tarde, Osnes. Sempre uma satisfação estar aqui no seu programa. Boa tarde para os que nos assistem. Até que, enfim, uma boa notícia nessa reta final do ano. Apesar de toda aquela turbulência inicial, quando os recursos foram contingenciados, o governo acabou liberando. Nós tivemos um ano com dificuldades de planejamento, porque não tínhamos a informação de se o recurso seria totalmente liberado e quando seria liberado. Mas tivemos uma boa notícia na semana passada, na sexta-feira houve um anúncio do MEC e ao final do dia nós tivemos o nosso orçamento de custeio liberado. Então, significa dizer que aquilo que a instituição fez de planejamento durante o ano para a execução orçamentária vai poder ser cumprido e poder ser honrado, o que é muito bom nos traz tranquilidade. 30% foram contingenciados, né? Do orçamento total da universidade, quanto é que foi bloqueado? Havia esse bloqueio que variava um pouco de instituição para outra, mas era em torno de 30% do orçamento de custeio, que é aquilo que mantém a instituição funcionando. Já havia, nós tínhamos uma liberação anterior de parte desse bloqueio e estávamos com 20% bloqueado. Então, na semana passada houve o desbloqueio desses 20% do custeio e também a liberação do limite de empenho. São coisas um pouco distintas, uma coisa é o bloqueio e outra é a autorização para a execução. Então, as duas coisas aconteceram na semana passada. Heitor, houve risco até de suspensão de aulas por conta dessa indefinição, imprecisão até sobre a liberação das verbas? Na UFRN, nós não consideramos a possibilidade de suspender as aulas. Isso seria uma medida muito drástica, com muito impacto, especialmente para os nossos alunos. Mas nós tínhamos uma preocupação muito grande em não poder honrar com os compromissos assumidos durante o ano. Nós fomos obrigados, por exemplo, durante o primeiro semestre, com esse cenário de indefinição, de fazer o cancelamento de um importante evento, que é a nossa Cientec, que nós não realizamos esse ano. Então, a gente tem sempre implicações quando tem dificuldades de planejamento. Mas a suspensão de aulas é realmente a última medida a ser implementada. A Cientec já foi um grande prejuízo nesse calendário. Contratos foram revistos? Contratos foram revistos, principalmente contratos de terceirização de mão de obra. Essa é uma parte que hoje responde por aproximadamente 50% do nosso custeio. Então, quando você tem um cenário de indefinição sobre a liberação ou não de recursos, e você tem uma parte disso que representa 50% do seu custeio, não tem como não fazer revisão nesse contrato. A gente acompanhou que algumas instituições, alguns institutos, tiveram que suspender, por exemplo, algum serviço de limpeza, de segurança. A UFRN chegou a esse ponto? Não, nós não suspendemos serviços, mas nós reduzimos quadros. E é importante destacar, Diógenes, que essa redução não significa que nós tínhamos excesso anteriormente, mas significa que a instituição está funcionando hoje com um quadro de pessoas reduzido em relação às suas necessidades. Os nossos serviços de manutenção, por exemplo, eles estão hoje prejudicados por isso. Houve um componente político muito forte nesse ano, nesse início de governo Bolsonaro, mudança, inclusive, no comando do MEC. Enfim, eu lhe pergunto, será que esse clima vai se repetir no ano que vem ou vai dar para a gente planejar melhor, no caso, no âmbito da UFRN? O que nós esperamos sempre, Diógenes, como instituição, o que nós esperamos é sempre relacionamento institucional. Então, climas de embate, de conflito, eles nunca são produtivos para a sociedade. Os governos passam, as gestões das instituições, como eu estou atualmente, elas passam também e o que é mais importante é a gente pensar na instituição. Mas esse embate ideológico ficou caracterizado esse ano, em algum momento. Nós tivemos momentos difíceis desses embates, mas o que eu estou querendo colocar é que esses embates não são produtivos, não fazem bem as instituições e nós temos que ter sempre uma expectativa de melhoria das relações. As instituições precisam funcionar, o país precisa funcionar, a sociedade precisa muito das universidades, nós sabemos a importância que a universidade tem. Esse é o momento de definição do orçamento da União, qual é o foco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o OGU 2020? O governo já anunciou, o Ministério da Educação anunciou um orçamento para o próximo ano exatamente igual ao do ano ocorrente. Então, nós devemos ter... Qual é o total? O orçamento total da universidade, ele é de mais ou menos um bilhão e meio de reais, sendo que a maior parte disso é pagamento de folha, de pessoal e também dos aposentados, pensionistas. Então, a parte de custeio da nossa instituição hoje, do funcionamento da instituição, gira em torno de 150 milhões e o orçamento de investimento, ele varia bastante. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um orçamento somente de 4 milhões e meio. Bastante reduzido. Bastante reduzido e que nós só tivemos a liberação efetiva de limite de empenho de 20% disso. Estamos com a expectativa muito forte de, talvez nos próximos dias, que haja uma liberação. O senhor tem esperança que nessa parte do investimento também haja um desbloqueio total? Isso. Até porque o valor é bem menor em relação ao custeio, mas é um valor muito importante, porque é com esse valor do investimento que nós compramos, por exemplo, livros para a universidade, nós compramos computadores para a universidade. Então, são valores muito importantes. Pequenas obras, porque com esse valor não temos grandes obras, mas temos obras importantes, como, às vezes, é uma subestação, é uma caixa d'água, são coisas importantes para a instituição. Como é que está o convênio da UFRN com o governo na questão do programa do leite? Então, nós tivemos uma grande alegria na semana passada de assinar esse convênio com a governadora. Fomos procurados pelo secretário de Agricultura, o secretário Guilherme Saldanha. O que acontece nesse programa é que o Estado, os produtos de leite e derivados só poderiam circular aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Para que ele possa circular em outros estados, precisa de uma certificação especial para isso. Um selo, né? Um selo. E para isso, precisava do apoio da universidade na parte de acompanhamento dessa qualidade, dessa certificação da qualidade. Então, nós fomos procurados pela secretaria, fizemos essa parceria com o governo do Estado, e a universidade vai poder contribuir. Isso nos deixa muito felizes, sabe, Diógenes? Porque é também papel da universidade contribuir nessas ações que, às vezes, as pessoas nem relacionam com a universidade. E, independente de governos, né? Às vezes, as pessoas querem partidarizar. Mas é um dos papéis da universidade, dos estudos federais, essa interação com a sociedade, né? Exatamente. É como eu citei há pouco tempo em relação ao governo federal. A nossa relação precisa ser institucional. O nosso compromisso tem que ser com a sociedade. Os governos passam, as pessoas passam, as gestões das instituições passam, mas a instituição tem que ter um compromisso social muito forte, e eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa instituição tem isso. Você está certo nisso. Falar em selo, a UFRN recebeu um selo, impacto acadêmico, dá um. Exatamente. Recebemos recentemente esse selo, o NAI, pelo impacto das nossas ações. A UNAI, que é uma organização ligada à Unesco, ela tem alguns objetivos, são dez objetivos que são colocados, de impacto social, e eles reconhecem as instituições que atuam com esse foco de impacto social. Então, nós tivemos esse reconhecimento, isso foi muito importante para nós. E nós, a partir de agora... Um selo de qualidade, um selo que dá orgulho para quem faz parte da comunidade acadêmica, né? Exatamente. Nos deixa muito orgulhosos com relação a isso. E nós temos, a partir de agora, que apresentar relatórios anuais daquilo que nós estamos fazendo, alinhados com aqueles objetivos que são definidos pela Unesco. Ou seja, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte entra no radar da ONU, né? Exatamente. A gente pode considerar isso, né? Muito bom. Eu, como ex-aluno, fico até feliz disso, valorizo até o meu diploma que eu tenho lá em casa. Professor, a SBPC 2020 será aqui em Natal, né? Exatamente. Nós temos... É a terceira vez que a UFRN vai ceder a SBPC, não é? A SBPC é o maior evento de ciência do país. Sociedade brasileira, progresso da ciência, né? Para o progresso da ciência. Nesse evento, nós temos 10 congressos ocorrendo dentro da SBPC. Então, é um evento muito grande. E nós temos participação, nós estamos buscando participação local, de escolas. Estamos trabalhando com as prefeituras para que os alunos possam vir para a universidade. O evento será sediado na UFRN. Além da parte científica, o evento discute a ciência no país, né? Hoje nós temos dificuldades grandes de financiamento da ciência. É muito importante que a sociedade esteja participando dessa discussão. Criando demandas, né, professor? Criando demandas e entendendo a importância da ciência para o país. Nós não podemos continuar dependendo tanto de coisas que são desenvolvidas em outros países por pouco investimento da ciência no país. Nós temos pessoas muito capacitadas, nós temos universidades muito qualificadas e precisamos manter os investimentos em ciência para que o país desenvolva o seu próprio conhecimento. O Nobel de Física é de um professor que tem o título honoris causa aqui da UFRN, né? Exatamente. O Nobel de Física deste ano, que foi anunciado recentemente, o professor Michel Maior, ele é professor da Universidade de Genebra, foi orientador de um dos nossos professores da Física, do professor Renan. Nós temos outros professores que têm trabalhado com o grupo coordenado pelo professor Michel lá na Suíça e ele é doutor honoris causa da UFRN. Então, nos deixa também muito orgulhosos com isso. Existe um pedacinho da UFRN também nessa premiação. Que bom. Parabéns a todos. Parabéns, claro, ao vencedor do Nobel e também à UFRN. A avaliação do Enad melhorou? Ciências aplicadas, né? A avaliação do Enad melhorou. A avaliação do Enad ocorre em grupos de curso, então a cada três anos é um grupo diferente. Nesse último foi Ciências Sociais Aplicadas. Nós tivemos 75% dos cursos da UFRN com conceitos 4 e 5. É importante colocar que essa escala vai até 5. Então, 5 é a nota máxima de avaliação. Nós tivemos 75% dos cursos entre 4 e 5. Então, isso nos deixa também muito felizes. Nós já discutimos muito com a comunidade universitária e é um foco muito grande da nossa gestão, da nossa qualidade acadêmica. Existe um ranking das universidades federais, professor? Existe um índice chamado IGC, que é um índice de avaliação institucional, que ele envolve graduação, pós-graduação e envolve também a avaliação que os alunos têm da instituição. Então, isso eles fazem durante a prova do Enad, isso é combinado com avaliação em loco, enfim. É um índice formado de forma... É uma cesta de... É uma cesta, exatamente. De índices, né? Nós estamos sempre muito bem avaliados. Em algumas avaliações, nós temos o IGC, que é o melhor do Norte e Nordeste. Em outras, nós ficamos como o segundo ou terceiro. Então, a UFRN tem estado sempre entre as instituições mais bem avaliadas do país. Pois é, e é por essas e outras que ela deve ser valorizada, seus professores, seu corpo de centro também, e que a gente possa fazer uma instituição cada vez mais forte. Obrigado, professor José Daniel Diniz e parabéns. Muito obrigado e hoje é sempre uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado.